Seja muito bem-vindo ao segundo gameplay aqui da Hora do Terror, no joguinho Sexta-feira 13 The Game. Hoje a gente vai jogar com a AJ, que ela é excelente na furtividade, então no início do jogo, até metade do jogo, ela consegue se esconder bastante do Jason e também consegue relativamente consertar bem as coisas, quase o máximo, 7 de 10, bem de boa consertar coisas. Então já vai deixando o seu like aí e se inscreva no canal para ser avisado dos próximos gameplays. Bora lá para o jogo. Não pode nem se reunir com os amiguinhos que sempre tem o Jason para zoar com a nossa festa. No caso, eu acho que é o Jason da parte 3. Olha, eu estou decorando aqui o machado e essa camiseta verde vômito. Vamos lá, começando com a Jota aqui. Eita, você viu isso? Essa porta bugadaça. Esse aqui é o banheiro, né? O balneário, o banheiro. Ih, olha só a chave do carro. Eu nunca encontrei ela aqui nesse local. No banheiro sempre tem uns itens de recuperar a vida, né? Então vamos tentar verificar lá do outro lado. Na parte dessa daqui. De repente, ela tem mais um pronto. Temos dois itens de recuperar a vida. E assim a gente pode seguir em direção a uma das casas. Sério que o Jason já está aqui? Já estou ouvindo esse barulho? Vamos lá, então. Eu estou ouvindo um barulho muito estranho. Era uma musiquinha. Mas tudo bem. Vamos seguir aqui, ó. Essa aqui é a primeira casa. Temos três casas aqui nessa redondeza. Aproveitar para fechar a porta também. Ganhar alguns pontinhos. Eu precisava muito de uma arma. Uma panela vai servir para... Ah não, essa aqui é melhor. Essa aqui é um pouco mais pesada. E vai me ajudar. Um rádio para me comunicar. A maioria das pessoas estava falando em inglês. Então eu desabilitei o áudio. A gente vai conseguir jogar sem problemas. Aqui temos a gasolina. E o carro mais próximo, esse ali, lá de cima. Então eu posso tentar chegar até ele. Mas eu queria mais algum item para poder ganhar tempo. Caso o Jason comece a me perseguir. Eu não tenho ninguém para me ajudar nessa jornada. Então vamos tentar correr assim mesmo. Que eu acho que o Jason não está próximo o suficiente. Não está aqui. Então vamos abrir essa janela aqui logo. E vamos em direção ao carro que está mais próximo da gente. Que é esse daqui de cima. Então vamos lá. Deixa eu ligar a lanterna. Isso me ajuda a ter menos medo do escuro. E com alguma sorte o Jason, ele não vai estar próximo da gente. Quando a gente tentar botar a gasolina no carro. Eu também já peguei a chave do carro. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar a chave no chão. Então caso alguém consiga a bateria, já vai ter a chave aí para poder fazer alguma coisa. Vamos lá? Uhum. Sim, consegui a primeira. Consegui a primeira. Muito bom. E aqui eu vou segurar o Z para poder soltar a chave. Pronto, soltou. Agora só volta a bateria para a gente poder fugir daqui desse lugar maldito. A porta está aberta, ninguém está ganhando. Então essa porta não foi ainda explorada. Vamos lá. Vou fechar isso daqui. Beleza? Lembrando que eu só tenho uma bombinha por enquanto para poder me defender. Realmente preciso de mais algum item. E eu vou evitar de ficar correndo porque eu gosto muito de estamina. De se desligar a lanterna, né? Porque dentro de casa não precisa. E aí? Nada de bom, nada que preste. A gente já tem a chave. Por favor, amigo, largue a chave no chão se você ainda não tiver consertado o carro. Beleza? Beleza. Um radiocomunicador. Isso aí eu já tenho. Agora vamos tentar verificar aquela casa ali de cima. Que acho que a gente ainda não viu. Vamos correr até ela. Será que alguém fechou a porta? Ninguém fechou a porta. Gente, é sempre bom fechar a porta. Mas eu diria que ninguém ainda verificou essa casa. Então vamos fechar aqui. Vou abrir a janela. Caso alguém queira pular. E vamos vir aqui desse lado. Olha aí o canivete. Isso vai ser muito bom. Me dá uma chance de sobrevivência a mais contra o Jason. Rádio comunicação. Mais um. Nada de útil realmente. Vamos tentar aqui. Temos só um item de arma aqui. Nada que sirva pra gente. É, realmente. Nesse lugar aqui não vai ter nada. Bom, vamos então para outra parte do mapa. Próxima das outras pessoas. Com certeza elas devem encontrar alguma coisa de útil. Ali ó, já estou vendo a bateria que está no chão. Eu posso tentar ir até lá e ajudar as pessoas com a bateria. É exatamente isso que eu vou fazer. E aqui eu consegui consertar o carro bem rapidinho, né? Vou tentar fazer isso de novo. Só que agora com a bateria. Ó, a pessoa pegou a bateria. Eu estou ouvindo a musiquinha. Com certeza o Jason está aqui próximo. Então vamos lá. Vou tentar ajudar ela. Vamos lá. Vou escoltar ela. Para a gente poder fugir daqui. Pô, vai ter... Até que está rolando esse jogo aí, hein? Até que está. Está dando certo. Eu só tenho uma arma para distrair. Vou aproveitar aqui. Já pego aqui o... Não, não consigo. Eu prefiro... Pega aí a chave. Eu prefiro ter os itens. Ah, deixei para o outro lado. Abriu. A polícia foi chamada. E o carro também começou. Agora vamos lá. Dirije aí, amigo. Que eu sou completamente horroroso. Ah, está dirigindo certinho, hein? Está ruim não. Só que só tem dois lugares esse carro. Então a gente vai acabar fugindo... Aí, de carona. Cara, é bizarro esse jogo. Tipo, nessa partida eu estou realmente conseguindo fugir de carro. Incrível isso. Vamos lá. Só que essa pessoa está dirigindo muito bem. Eu acho que isso aí é cheat. Eu acho que isso aí está com cara de cheat. Porque não é possível a pessoa dirigir tão bem assim. Ou eu sou horroroso dirigindo carro. Ou... Ih, olha só. Eu ainda voltei. Voltei como Tommy Jarvis. Olha aí. Então a gente vai conseguir fugir de carro. E ainda ajudar as outras pessoas a sobreviverem. É isso que eu vou fazer agora. Uma coisa bacana que muita gente comentou comigo da outra vez que eu joguei é que como Tommy Jarvis, o nosso motivo, a nossa missão aqui na Terra é ajudar as outras pessoas a se salvarem. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu posso, por exemplo, me sacrificar por eles, pelas outras pessoas. E isso vai contar como pontos positivos no final da partida. Então realmente o objetivo do Tommy Jarvis é salvar as outras pessoas. Se você simplesmente fugir com ele, não vale a pena porque você ganha até menos pontos. Então, sempre que você pegar o Tommy, salve as outras pessoas de alguma forma. Ou pelo menos ganhe tempo até a polícia chegar. Beleza? Eu vou ativar o X aqui. Ele corre realmente bem mais rápido do que aquela outra moça, a Jota que eu estava usando. Vamos ali em direção às outras pessoas para poder encontrar ela. Elas estão lutando contra o Jason, está vendo ali no mapa já a musiquinha, essa musiquinha do Jason de oito bits, né? É exatamente isso. As pessoas se separaram, então a gente vai seguir elas também, ó. O problema é que eu só tenho um tiro. Olha aí o Jason oito bits. Meu Deus do céu. A gente está muito bem armado, hein? Só faltam dois minutos e quarenta para a gente se dar bem aqui nessa partida. Não, amigo, volta. Não fica de zoeira, não. Esse Jason está meio bugado, né? Ele não matou ninguém. Caramba. Eu acho que esse Jason bugou completamente. Olha aí, está parado há um tempão já. Será que eu devo me aproximar dele? Vamos dar um provocado nele? Oi, 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 oi. Oi? Você quer um abraço, cara? Ah, meu Deus, ele me pegou. Não, amiga, eu tinha uma faquinha. E ela pegou de mim. Beleza. Ela pegou. Minha pistola. Minha carabina. Realmente, ela... Ele está bugado, ele está paralisado. Olha aí, agora as pessoas estão batendo nele. Não, não quebra. Bom, agora eu preciso achar uma outra arma, né? Porque não vai rolar desse jeito. Sem uma arma para poder me defender. Qualquer arma. Já quebra um galinho. O ideal seria bastante base, eu vou comer mais. Tá, uma comba daqui, deve achar algum item. Um mapa que eu já tenho. Super de boa. E a pessoa está pulando pela janela. Calma, gente. É só andar. Então, vamos tentar ajudar o amiguinho ali que está passando apuros com o Jason. Ah, está zoando o Jason. Caraca, Jason. Sério. Deixa não, cara. Deixa eu bater nele. Deu em nada. Eu errei ele. Que absurdo. Pronto. Atordoei. Agora a gente tem que ir em direção à estrada, né? Cara, essa musiquinha é maravilhosa. Toma de novo. O cara realmente bugou. Infelizmente, essa partida estava muito fácil por causa disso. Será que a gente consegue matar ele? Talvez a gente consiga, hein? Se a gente tirar a máscara dele. Errou. Você errou o tiro. Meu Deus. Estou usando. Estou usando a máscara. Vamos olhar agora o mapa para ver se a gente consegue encontrar a cabana dele. Que a direita pode ser um lugar bom. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a cabana dele. A gente precisa agora... Olha aí. Do machado. Da machete. Aqui, ó. A machete. Será que eu consigo pegar ela? Tem que largar esse item primeiro. Geralmente na cabana tinha o machado, mas eu não tenho ele. Aí, ó. Larguei aqui. Obrigado. Será que hoje a gente vai matar o Jason do 8-bits? Vamos lá. Alguém tem que pegar isso aqui, hein? Alguma mulher tem que pegar a roupinha da mãe do Jason. Pegaram já. Vamos lá, gente. Não, larga ele. Bate nele. Bate nele. Deixar não morrer, não. Vamos lá. Alguém tem que usar... Ih, eu quebrei. Eu tenho que ter uma machete, senão não vai rolar. Caramba, eu tenho que ter alguma arma, senão não vai rolar, gente. Tá? Eu preciso achar uma machete ou um machado para poder matar ele. Senão não vai rolar. Então aqui só tem uma arma simples. Não. Ainda não é o que eu preciso. Vem pra cá. Vamos lá. Próxima casa. Aqui. Achei. Achei o machado. Achei o machado. Achei o machado. A gente só falta achar o Jason. Vamos lá, amiga. Será que você consegue? Vamos lá. Ah, infelizmente nós ganhamos porque o Jason saiu da partida, mas ia ser muito incrível matar o Jason 8-bits. Eu acho que tem gostado desse gameplay. Foi rapidinho. Eu usei uma personagem para consertar coisas e ainda tentei ajudar a galera a matar o Jason super bugado. A gente aproveitou a oportunidade. É isso aí. Até a próxima gameplay aqui da Hora do Terror. Valeu. Tchau. Fez. Obrigado.